é nossa correu para minha frente mais um mais um menor corredor da direita isso tá na frisqueira nossa senhora rulado só passa nosso carro tá você que eu vou te comigo te comigo a a cruzada ali não tem como não tá os dois tá aí a janela aí você pular nessa outra aí você cai no muzzi tomou uma bala só para o mara tá porra ele me vê viado nem fizeram e ele errou claro toma essa cabeça o moleque olha meu time mano você quer tirar a mira da frente da janela aí virar por lá escutei o barulho né carai a janela tá aberta aí na sua esquerda sua esquerda sua esquerda sua esquerda